Então vambora rapaziada, bora continuar aqui, se você é novo no canal, já deixa aquele inscreva-se apertado, não deixa ele vermelhinho, deixa ele branco, porque se ele tiver branco ou cinza, é porque você já é inscrito no canal, tá ligado? Então já deixa esse negócio de ficar vermelho não, deixa aceso ou branco, e deixa aquele like, e compartilha, não esquece de compartilhar na sua rede social, para chegar para mais pessoas, então vambora lá em terminar de entregar isso aqui, vamos tentar fazer mais umas duas ou três entregas, que aí a gente já completa aquele mais ou menos uns 180 mil, tá ligado? Aí depois o resto eu entrego em off, aí eu entrego em off e aí no próximo vídeo, a gente a gente pega e tenta comprar a casa lá na favela, aí sim lá a gente vai poder guardar as coisas, tá ligado? O dinheiro sujo, a droga, então vai ficar um pouco melhor, mas vamos pegar mais dinheiro aqui, o negócio é a gente pegar dinheiro, a gente ganha 4.500 de salário nesse emprego e mais 8.000, mano, por cada coisa que a gente entrega, então é um dinheirinho bom, cara. E novamente, se você não viu o primeiro vídeo, vai lá, vai lá ver o primeiro vídeo e depois vê esse aqui, senão você não vai entender nada porque eu tô aqui, tá ligado? Vê, e depois volta aqui pra ver esse aqui junto, aí você vê em seguida. Será que vocês gostam tanto de vídeo? Vê aquele lá e depois vê esse aqui. Mas já deixa o like, só pra, né? Só pra não esquecer. Vambora, mano. Ih, a gente vai ter que ir lá em cima de novo, cara. Vai ter que ir lá em cima, ó. E quem, se você não viu o vídeo, você não vai saber porquê que tem uma mancha de sangue ali do lado ali, ó. Coitado, o cara saiu todo desnorteado, tá ligado, velho? Cidadão que fez ocorrência de assalto suspeito está detido. Ó, pá. Prenderam o cara, olha. Não sei nem o que que aconteceu, mas prenderam o cara, ó. Normalmente o cara foi roubado. A gente foi lá na delegacia, fez a queixa. A polícia foi atrás do cara e pegou o cara. É, mas o policial tá eficiente, mano. Tem que ser assim, botar vagabundo na cadeia, mano. Na cadeia, filzão. Coitado, coitado, coitado. Coitado correndo ali. Arrancadão só de carro ou de moto também. Cadê os caras pro arrancadão no aeroporto? Olha os caras fazendo uma arrancada no aeroporto, mano. Logo agora, mano, agora eu tô fazendo dinheiro, mano. Depois a gente planeja, tenta planejar com os caras fazer um... Pra gente testar aquela moto lá, tá ligado? Tentar fazer um... Uma... Uma pista de... Uma pista de arrancada, né? Aí a gente faz de carro e faz de moto. Carro a gente não tem um carro rápido, né, velho. Vendi lá a moto, o carro e a moto, né? Aí tem que ver. Depois a gente vê o que a gente pode fazer, né? Eita! Furou o pneu! Olha a roda! Ó! Ó o barulho! Ah, não, mano. Não vai furar o pneu aqui, não, né, velho. Tem mecânico? Vamos ver se tem mecânico na cidade, mano. Ih, rapaz, eu acho que não tem mecânico não, hein. Nossa, o pneu furou, cara. E agora? Aí quebra nóis, hein. Vou ficar andando nesse barro. Que beleza, hein. O pneu já estourou, hein. Acho que a gente consegue chegar até ele na frente, velho. E agora, mano? Que que eu vou fazer? Não tem mecânico online, velho. Vou ter que mandar um Twitter ali pra ver se... Se eu acordo algum mecânico, tá ligado? Vamos aqui entregar. Vou mandar uma mensagem aqui. Aí, a gente ganhou 4,5 de salário. Ainda recebeu mais 8 mil, mano. Porra, e agora, mano? Como é que a gente vai fazer com isso aqui, velho? Eu acho que com uma roda furada a gente consegue um pouquinho. Agora, com duas, eu acho que vai ser difícil, hein, velho. Eu tô achando que só tem uma roda, mano. Vamos ver se a gente consegue chegar até uma oficina, cara. Deixa eu ver se a gente tá uma oficina perto aqui. Aqui, aqui, aqui. Tem uma oficina perto, sim, aqui, ó. Vamos tentar chegar até lá, velho. Vamos lá, hein. Depois não usei na história, não. Por favor, velho. Aguenta um pouquinho. Já estamos chegando até o local. É o cara querendo comprar nossa moto, velho. É porque eu anunciei lá na rede social, cara. O servidor, ele tá com a rede social. Eu não sei se eu falei no vídeo... No vídeo que eu vendi a moto e o carro. Mas o servidor, ele colocou a rede social só pro personagem, tá ligado? Eu tô mostrando pra vocês aí agora a página, né? Enquanto eu tô falando. Então, nessa rede social, você adiciona o pessoal que tá aqui, né? Que você encontra aqui no servidor. Aí você também pode anunciar o seu carro, o seu... E sua moto. Eu tô mostrando pra vocês e sua moto. Porque o carro eu já botei que eu tinha vendido, tá ligado? Dá pra você só estar mostrando a moto. Aí você anuncia, bota o valor. Aí o cara vem e fala, ah, eu quero comprar. A gente entra e negocia o cara, velho. Só que isso não aconteceu, tá? Comigo foi dentro do servidor mesmo, conversando. Mas a gente ainda vai tentar vender alguma coisa, hein? Negociar pela rede social do... Do nosso personagem aqui, velho. Agora você pergunta, qualquer um pode fazer aí? Eu creio que não, eu creio. Eu acho que você tem que tá jogando no servidor pra poder fazer, tá ligado? Porque aí faz mais sentido, né? Que que adianta você fazer a rede social e não jogar no servidor, porra. Então vambora lá, velho. A gente tá a 2.8km ainda, hein? Tem que acertar esse carro forte, cara. Nossa, aqui vai ser tenso, hein? O carro já é lerdo agora, mas e agora, velho? Esse troço arrastando no chão. Lembrando que o correto é você chamar o mecânico. Então, vocês viram que eu chamei o mecânico e ele não está aí. O que que eu posso fazer, né? Agora eu tô... É, eu podia ter chamado... Deixa eu ver aqui. É, eu podia ter chamado o Uber, né, velho? Dei vacilo, hein? Eu podia ter chamado o Uber. Pra poder fazer uma coisa melhor, né? Mas agora eu já estou perto da oficina. Então deixa quieto. Mas se não tiver o mecânico, chama o Uber, cara. Chama, pega o Uber, depois você vai lá na empresa e pega outro caminhão. Tipo se você tivesse mandando rebocar, tá ligado? Mas como eu já estou perto aqui do local... E sei que 99% das pessoas que vão ver esse vídeo não vão respeitar porra nenhuma da roleplay, né? Se vocês não sabem o que é roleplay. Muitos, né? Muitos não sabem e outros sabem. Mas o correto eu teria que ter chamado o Uber ali, né? Nessa situação. Porque não tinha mecânico. Olha a marcação que tá ficando na estrada. O aparato tá marcando a estrada, mano. O dia tá aqui na frente aqui. Ah, agora tem mecânico, mano? Então vai, vamos chamar o mecânico aqui. Vamos fazer o roleplay correto, beleza? Mas eu vou ficar dentro do carro forte. Não sou nenhum burro. Vou tentar me assaltar. E aí, como é que fica? Eu nem vi ali qual que era a mensagem. Agora foi de aeroporto. Deve ser a parada lá, né? Da arrancada lá. Hum, se der tempo eu vou até lá, né? Vamos esperar o mecânico chegar aí. A gente conserta o carro. Aí a gente pega e vai pra lá, tá ligado? Vamos ver aí. Deixa o mecânico chegar. Vê quanto que ele vai cobrar também, né? Chegou o mecânico aí. E aí, mano? Mecânico aí? Opa, passou o mecânico? Pode crer, mano. E aí, tem como eu dar uma acertada no caminhão aí não, velho? Não posso sair do caminhão não, porque é por segurança. Entendido, eu vou dar um jeito aqui na parte do motor. É porque só furou o pneu ali, mano. O caminhão tá tranquilo, eu acho. É só o pneu ali que furou. Certo, certo. Certo, certo. Dá um traço aqui nele. Beleza. Ué, mano? Falei que a parada não é o pneu. Pai, você tá longe em você o quê? Entregador de valores aí do banco? É, exatamente. Tá achando que corrubei a porra do negócio, cara. Certo. Cuidado, cara. Você tá... Andando com esse tanto de dinheiro aí atrás, hein? Ah, pode crer, mano. Acertei? Não, mano. O pneu tá furado ainda, mano. Certo. Deixa eu tentar desse lado aqui. Não, mano. A parada aqui é a minha roda que focou, né? Pois é. Não tem nada a ver com solda, tá ligado? Sim, sim. Calma aí, deixa eu sair do caminho aqui. Não tem como eu entrar aí dentro, não? Deixa eu sair do caminho, não, não. Entrar não pode não, mano. Tem que mexer aqui fora. Dá uma mexida aí de novo e ver o que acontece. Tem aqui. Tranquilo. Rapaz, eu acho que se não der certo aqui, você tem que levar lá na loja do mecânico, sabe? Tem um... Um GPS aí. Marcado com um sprayzinho. Um negócio de pintar. Pode crer. Eu vou ter que ir lá, né, então. Mas dá uma olhada aí. Tenta de novo aí. Deixa eu tentar. Eu vou consertar, mas se não o cara lá vai me cobrar um dinheiro muito alto, vai. Para consertar. Ae! Acho que agora foi, hein! Ah, magia, mano! E aí, Deus! Quanto que ficou para você, mano? Tô quentinha! Quentinha demorou. Vamos aqui enviar o dinheirinho pro cidadão Valeu, valeu, mano Cuidado com esse dinheirinho Não, tranquilo, tranquilo Valeu Valeu, aí Aí, caralho O mecânico acertou nosso carro, mano Será que dá tempo da gente pegar e entregar mais uma? Vamos lá entregar mais uma, aí a gente termina o vídeo aí Esse vídeo duplo aí, mano Tudo duplo, se você não viu o primeiro, já falei Vai lá e vê o outro Daqui a pouco fura a porra do pneu de novo, tá ligado? Como é que culpa eu tenho? Eu tenho que entregar aqui, né? Eu não posso entregar em outro lugar Então bora lá, bora Uma hora a gente consegue fazer tudo Ah, já vou Vem de baixinho Sede coração Musicão da porra, hein? We are the champions My friend We are the champions We are the champions We are the champions Agora parece que a gente vai entregar a última lá na cidade, hein? Oh, será que vai ter uma entrega padrão, normalzão? Vamos lá, hein? Nossa última entrega na cidade A gente já pega e já guarda o carro, né? Pra poder trabalhar depois de novo Aí no próximo vídeo A gente pega e tipo Comprar a casa na favela Ver como é que funciona as paradas Aí no outro vídeo A gente ainda vai pensar O que a gente vai fazer, né? Você sabe que roleplay Como eu já falei pra vocês, né? Você pensa em fazer uma coisa e acontece outra Vai fazer o quê? Fazer o quê? Se o bonde é caboso Tem música de tudo, mano Ó, tem esse ponto verde ali Tá vendo que esse ponto verde Aquilo ali é pra comprar casa, mano Então a gente vai ter que ir em favela e favela Pra ver uma casa top, mano Uma casa top que, né? Que sirva... Nossa, aqui na cidade Tá caindo uma espécie brutal, mano Que sirva pra... Que não dê merda, né, velho Que seja perto de tudo, tá ligado? E não longe de tudo Mas que seja perto de... De onde você quer ir E seja perto de onde você não quer ir, tá ligado? Que seja tudo perto e nada longe Tudo em volta Tá ligado? Vamos entregar aqui É a nossa última Onde foi chamado Sabu para subir na favela? Onde... Onde foi chamado Sabu para subir? Na favela? Teria duas perguntas Mas ele fez só uma Tá bom É a nossa última curva É a curva da vitória É aqui que a gente vai entregar Ajuda-me Ajuda-me Que lugar a gente vai entregar isso aqui É aonde isso? Agora eu vou pegar tudo, lógico, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Que aí Eu vou ter que guardar o caminhão Aí depois pega e some, tá ligado? Aí não, né, mano? Aí é aqui, ó Vou entregar aqui no meio da rua Isso aí, é tudo normal, tá ligado? Você pega o dinheiro e entrega na rua Ninguém pega Aí, isso Sentindo se o som tá quente Eu acho que não tá, não, mano Tranquilão, mano Essa pose sua aí que não tá muito chegada, tá ligado? Aí, entregamos a nossa última encomenda Vamos ali Cadê? A gente pode guardar, né? Onde? Cadê o nosso banco? É aqui, ó A gente guarda o caminhão, beleza? Vamos lá guardar o caminhão Aí a gente pega e guarda o dinheiro também no banco E aí a gente encerra o vídeo Mas vocês tão vendo, né, mano? O caminhão forte dá um dinheirinho bom, tá ligado? Dá um dinheirinho bom E se você ficar continuando a comentada Não usa moto Já falei no primeiro vídeo Não pode usar moto Serve o roleplay Você não vai entregar dinheiro de moto, caralho Senão vira GTA Online Tá, então vamos acabar o vídeo por aqui Eu vou lá entregar o carro Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Compartilha Se inscreva no canal Divulga o vídeo Pra todo mundo que você conhece Whatsapp Todas as comunidades, beleza? Então Valeu, até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau